Olá pessoal, bem-vindos ao treino. Então nessa leitura, eu gostaria de chamar o treino de combate de simulação. Então, Duke vai resistir de 20% a 30% e agora eu tenho técnicas 1, 2 e 3. Eu não sei qual ele vai me dar, então eu tive alguns. Então, não use a força, tenta relaxar, tenta relaxar os braços e usar o seu corpo. Então, um treino que eu uso para poder mover os braços bem, é usar o meu peso de frente. Se o meu peso de frente, o meu peso de frente, o meu peso de frente, o meu peso de frente. Então, aqui. Então, um exemplo. Quando eu tenho um amigo número 1, eu não vou dirigir ele para frente. Se eu dirigir ele para frente, eu vou dar o seu peso de frente. Então, eu quero você voltar. O meu amigo número 1, é assim, aberto o meu peso de frente. Você quer o seu peso de frente. Se você tiver o meu amigo número 2 ou número 3, você quer o peso de frente. Porque aqui, você quer mover o seu peso de frente. E também, um outro benefício que eu recebo quando eu levarei o meu peso de frente no meu número 2 e 3, eu vou poder mover o meu peso de frente. Então, agora, você pode escolher qualquer tipo de técnico. Então, um exemplo. Número 1 técnico que eu vou fazer é isso. Eu não vou fazer o meu peso de frente. Eu vou fazer o meu peso de frente. Número 2. Ele pegou o meu peso de frente. Se eu tentar citar, eu caio o peso de frente. Número 3. As soon as eu passo a guarda, ele vai me seguir. Ele vai me seguir. Aqui, eu quero que você tenha a trapeza. Gnear. Ok, então... Você pode resistir de 20% a 30%. E... 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 meu corpo. Lembre-se, grandes músculos contra mais músculos. Jiu-Jitsu foi criado para uma pessoa que está capaz de matar uma pessoa forte. Então, use esse conceito para qualquer técnica. Se você tem um armado e ele tem dois para puxar, você tem que usar o seu corpo contra o armado. Ok? Então, aqui você tem o controle. Olha, nessa situação eu estou usando o meu corpo. Não importa se ele tem dois armados, agora eu tenho o meu armado contra o meu corpo. Então, eu vou ganhar. Com o controle. Olha, ele trapei o meu armado, ele tropei o meu armado, eu passei o meu armado, ele põe o meu armado. E aí, ele tem um armado. Ok? Obrigado muito, galera, e eu espero ver vocês na próxima aula. Boa noite. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.